Naquela foto correndo A moagem parou, ou seja, a colheita da cana parada E agora é só por causa do cultivo, de cultivar as canas Cuidar das canas, plantar, replantar Em vista de ser um verão muito puxado A cana está com um atraso muito grande Então, estamos aí fazendo o replantio Combatendo a Eva Daninha E assim... A CIDADE NO BRASIL Algumas vacas no pasto. Como é o nome desse lugar, Nil? Acho que é Sacupema ainda. Estão usindo destino de Usina Bom Jesus. Motorista de ralê. Pelo cantinho. Pelo cantinho não precisa bater dentro do buraco. Tem até espaço para você passar. Olha, olha, olha. Esqueceu que eu não falei. Sentado à beira do caminho. Roberto e Erasmo Carlos. Agora estamos às curvas da estrada de Santos. Essa daqui é a famosa ladeira de barbalho era, né? Mas agora não tem nem mais ladeira, né? Um topetezinho. Insignificante. Em virtude do super bruto. Caminhão. Caminhão. Vinte e oito e trinta e um. E daí por... Com o seguinte. Pronto, pronto, pronto. E atenção para a previsão do tempo. O tempo é bom. A nebulosidade variável sujeito à verificação de chuva no período. Filamento de mercúrio na marca dos vinte e oito graus. Ali, cana já pronta. Terra já pronta. O plantio. É... Leia uma bolinha de mata atlântica. Preservação. Ainda o que sobra da mata atlântica. Aqui estamos na... Na região... Na região litorânea do estado de Pernambuco. Onde rege Rei Rossi diria Recife, minha cidade. Por sinal, aqui é grande Recife, né, Nil? Ainda é. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Estamos vendo ali. Aqui é a Cacimba da Plata. A famosa Cacimba da Plata. Hoje só tem o lugar. Só o lugar. Mais nada. Pronto. 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 Pronto.